Hoje é classificação, e quando eu falo em classificação, alguns aspectos aqui vão ter que ser muito bem estudados para a gente poder entender a anatomia da válvula mitral, o aparato válvula mitral, o perfil hemodinâmico, o tanto de volume que volta, o orifíciozinho de refluxo, já que existe esse escape, repercussão hemodinâmica. Tem queda de fração de ejeção? Não tem. Tem dilatação cavitária? Não tem. E manifestação clínica? Tem ou não tem sintomas? Isso tem impacto direto no prognóstico e na sua decisão final. Por que isso é importante? Esse é um fluxograma que eu trago sempre nas minhas discussões de valvopatias. Qual é o step-by-step da abordagem de um paciente com valvopatia? Inicialmente, anamnese mais exame físico. Uma vez que você passe por isso, você elabora na sua cabeça algumas hipóteses diagnósticas e lança a mão de alguns artifícios diagnósticos. São exames diagnósticos mais simples e menos invasivos. Eletrocardiograma, radiografia de tórax e ecocardiografia transtorácica. Com isso em mãos, você pode dar o diagnóstico e, o mais importante, classificar. A depender da classificação que você está lidando, você pode ou não dar segmento nesse step e solicitar um exame um pouco mais individualizado, um exame de alto custo, um exame mais invasivo, de acordo com o que você está lidando. Então, o diagnóstico e a classificação são a base fundamental para você seguir ou não uma própria deltica adequada em valvopatias. Vamos aqui, eu separei cinco classificações de insuficiência mitral para a gente poder discutir e você entender quando eu falo em classificações. Então, vamos lá.